e aí e aí e sabe família tá começando mais um do família quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando criticando porque nosso canal tá crescendo bastante é que o ditado tudo e todo vídeo falou mano sem precisar passar por nós tô muito gato mano olha lá mano tô parecendo a gente precisa mano ai calica amor agora vamos gravar aí que você fala que esse cantor é quem aí falei o nome da música é o pretexto do ouro one é porque ela é como ele já não sei tem que acertar o chefe é eles parecem sim a voz deles também até o cabelo né tipo temos que usar tipo dread né vamos lá rapaziada vamos gravar esse aqui de fora porque tipo curta bastante mano o ritmo dos caras tipo é eles são do rio né carioca vamos lá rapaziada curtir o som do ouro one tá começando em 30 mininha quero um só pra cair mas caro hoje meus fielzinho vai marolar Escolha a joia mais linda e o traje mais raro Depois cola no meu show que não vai embrasar Sinto pena do que desacreditou de mim E pois falso me desculpa, esse não é meu fim Desde novo eu sabia que haverá Verá muito novo e tanta coisa pra alcançar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mais subido Uma roda gigante, vários despencos Tem que aproveitar cada batida, foca lá em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Tô cheio de ódio do governo, mas também é interno Nunca me deu nada e só me tirou Minha nozinha me tira como espelho Vai pra cima deles Vem se deixar forte quem te ajudou Esse jogo é só pros manos que sabem jogar Se for fraco eles vão te pôr no seu lugar Não é fácil avançar na vida, o mundo é um mar subido Uma roda gigante, vários despencos Tem que aproveitar cada batida, foca lá em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Pra viver, two and two Traz a bed, dola um E é isso família, agora eu vou deixar a princesa aqui falar com calma Que ela curtiu essa música né mano, do Uruan mano Fala aí bebê, e depois deixa o resto comigo mano Você é louco, vai Ah, assim ó Não sei o que dizer Brincadeira gente Você fez doido, não estou viado Que pede aí doido, você não cola filha É, eu sei que você tá assim ó Toda vez que você faz isso, você vê Vai, como é que é É gente, eu gostei da música Ficou tipo um trap né mano E realmente velho, eu confundi ele muito com o outro menino O trapinho É, pra mim eles é a mesma pessoa Só muda a voz que o outro canta mais engraçado Mas essa música ficou muito top E realmente A parte que ele falou Que ele foi o que pode parar a gente É, só Jesus né E se as pessoas quiserem te ver caindo Não vai adiantar nada Porque, né Enfim Mas eu gostei da música Isso aí Família, primeiramente mano Eu curto bastante tá ligado O ritmo dos cariagos Porque os caras mostram a realidade da favela mano Todos os cantores Ele, Borges, Poço do Rodo, Cabelinho Porque, mano Os caras do Rio Eles são a nossa realidade da favela né Tipo Porque tem fã de São Paulo Que os caras gostam de assentar carro, mulher Tá ligado Os caras gravam vídeo na favela Fica em alta Semanas e semanas Fica em alta mano Porque os caras gostam tipo Quando é Na favela Mostra a realidade Das molecadinhas Que tem um sonho de vencer na vida Porque tudo é possível nessa vida mano E mano É isso aí Eu sempre falo pra ela Amor Eu gosto de gravar o certo Tipo do Rio mano Porque os caras Passam a realidade mano E é isso família Eu curto bastante Se você gostou desse react Deixa seu like Se inscreva no canal Pra finalizar Eu quero pedir Muito obrigado a Deus Porque meu canal Tá crescendo bastante Eu sou assim Todo vídeo Quando eu posto no meu canal Primeiro comentário É agradecendo a Deus E também Eu falo bonito É sério mano Você percebeu já Quando eu posto vídeo No meu canal Primeiro comentário É sempre agradecendo a Deus Porque meu canal Tá crescendo bastante Sem precisar Para de olhar Doido Eu vou rir E é isso mano Sabe por que eu tô bonito Né Jaqueline Eu tô com cabelinho na ré Cara de bandida E é isso Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Deixa eu terminar o vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal E se você tem um sonho Mano Nunca desista E pra finalizar Eu vou caldo de bote Pra degustar Vai Tamo junto Tá ligado É nóis Ai ó E vai Quer dizer Feio Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô